Fala meu povo aqui, Hernando, você está no 7 players, retornamos aqui com acesso no Skid Odyssey e essa maravilhosa paisagem do mar aqui Daremos continuidade a DLC, opa, 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 a DLC, pancadaria, depois nós continuamos o nosso papo Calma filha, calma Vem tranquila, vem tranquila, vem tranquila Frenética é? Mas tu não parece os frenéticos do Days Gone? Depois confere aí galera, fazendo série também do Days Gone no canal Ah, vem mais um, vai, vem mais um Filho de uma rapariga Lugar, muito obrigável O que eu faço? Vou na água, criatura Oxe Eita Rapariga Poder do Cavaleiros dos Rogicos Deus só custa Pegasus E eu tô morrendo Filho de uma água Não sei quem vai morrer hoje Merda Não sabe não né Sabe não né Cara, mais um Deram três Caramba Agora roubadiga Essas atacas hein Filho Ah, mesmo Pô velho Não, não tem cabimento Tanto cara Tanto que esse trem rouba Enfim, eu quero que os três iam novamente Brota, mercenário Brota, mercenário Não tem cabimento Não, não, não Brota Ela volta no mesmo Com o Ah Vai rebootar Algum Um O Não Brotou Vamos aqui os filhos da mãe 3 Enfim, deixa eu marcar a missão aqui Impressionante, né? Aquela hora vem, aparece os 3, ataca, some E agora afasta Darius Vou falar com o Darius, depois eu faço essa doca 1 espartano Darius Darius Tem um fast travel lá Espera, espera, volta, volta, tem algo pra recolher aqui Tem uma missão, bro É, vai rolar não, hein Tem que ir no pé mesmo Cara, que fumaça que tá aqui Fumaça ou é nebulinado? Não vai ser nebulinado Aqui é o local de encontro O que sabe sobre este homem no círculo pessoal de Amorgues? Demócrates Não conheço a aparência dele Teremos que escutar com atenção quando nos aproximarmos Se algo der errado Lembre-se de que estamos atrás de Darius Demócrates A ordem já chegou aqui Você demorou Chegamos exatamente quando deveríamos Lembre-se Quando Demócrates aparecer Nós o matamos Ou podemos matar todo mundo Imagino que trouxe aquilo de que precisamos Enquanto a isso Enquanto a isso Não sei Vocês não decidem isso O resto sempre funcionou Não vejo monedas Trampas Nós temos as armas Os valentãos E a guerra Vocês recebem o que querem Nós também Temos que Há Sério velho Cara, misturou o pé, pelo escapulho, culto do Cosmo, Ordem dos Anciões, misturou, virou uma sarudeira, ó, vamo, é só desgruda, desgruda. Brothers, ó, cada um com uma banda. Não, vai vendo o rolo. É sério, cara? Aí vem a galera. Eu nem sei se a somata eu não quero acerto, cara. Olha, cara, bicho do céu, mas que absurdo, cara. É sério, cara. Aqui chegou uma promoção, cumpre. Cara, eu tô colocando ela pra um lado, ela vai pra rua, calma, deixa eu identificar os cabras ali. Tentarei o Willys ou se identifica? Olha lá, bicho, vem correndo igual uma louca o NPC. Olha lá, fica pra cima que tá. É sério. Tentarei o valor que demos a esta aliança. Eu deveria matá-lo, aqui e agora. Pense com muito cuidado no que está prestes a fazer. Que os deuses derramem sua fúria sobre você, Demócrates. Continuem pagando e cumpriremos nossa parte do acordo. A reunião terminou. Então continuamos com o acordo? Demócrates? É ele. Aquilo é o Demócrates. Aí. Identificamos o nosso alvo. É o seguinte, deixar ele se afastar. E o perseguir. É o seguinte, deixar ele se afastar. Se afastar. O que é isso? Ele acha que o forte vai salvá-lo de mim? Ah, sério? Ele acha que o forte vai salvá-lo? O que ela espera? Ele acha que ele está a luta? Ele acha que ele está a luta? Ele acha que ele está a luta? Ah Vai lá ver o mercenário, tem que ter um mercenário pra encher o saco Ah bicho, ainda tá muita apelança aqui Isso aqui é aquele filho da mãe que tava lá no início do vídeo Espera a parte do live Aí cara, brotou os caras tudo aqui Brotou os caras tudo aqui irmão Ainda tomei dano cara, ah tem dó né Vem o outro que vai terminar subindo ali cara, nossa O negócio aqui é louco mesmo Merda, isso aqui passa um pouco E aí Cara, esse poderzinho me salva diversos deles É, o que? Não 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 É, o que? É, o que? É É, a dor É, a dor Ó É, o que? Foi por... É... Tomara... Vamos lá. Quem é ela? Quem nos aguarda? Quem nos aguarda, Darius? Cara, que visão bacana lá de baixo, lá da cidade. Ai, deu um limpo aqui. Demócrates morreu. Eles merecem morrer por tudo que fizeram, Darius. Cada um deles merece. Passando. Eles estão entre o Pírdio e eu. Agora você tem mais um. Calma, caçanta favorada. E... Enfim. Galera, continuamos aqui. Obrigado a todos por ter acompanhado. Um forte abraço. Valeu. Fui.